E aí pessoal, beleza? Gravando mais um vídeo para vocês Quem for chegando aí já deixa o seu like Se não é inscrito, já se inscreve no nosso canal Compartilha aí quem puder Onde eu estou aqui Nossa sombrona aqui maravilhosa As margens do rio aqui Itaguari na Bahia, a oeste da Bahia Já tem alguns vídeos no meu canal aí dele Mas Esse rio aqui tem tanto lugar bonito Se for para gravar A memória do telefone não cabe Eu sempre estou pegando aí os pontos Os principais mais bonitos Para estar mostrando para vocês, beleza? Está ventando um pouquinho, já desculpando nós Mas vamos tentar fazer o máximo Possível para gravar um vídeo De qualidade, vou me aproximar aqui do rio Para mostrar para vocês, tá bom? Vamos lá Aí ó, que maravilha Água cristalina Dá para ver o fundo do rio E ali tem uma serrinha Pé de árvore ali bacana Aí ó E aqui um pé de buriti Pé de buriti está bonito Tem mais ali, coqueiro Bonito demais Vou ali para o outro lado para mostrar para vocês Isso aqui já fica bem próximo Já da casa dos meus pais Está bastante calor O dia aqui está bem apropriado mesmo Para ficar na beira do rio Aí ó Pé de coqueiro Que é bonito Coqueiro na de buriti Outra sombra aqui Outra sombra aqui ó Aí que maravilha Muito bom mesmo Vou dar uma pescadinha aqui Pegar alguma coisa Vou deixar registrado Está difícil pescar aqui Pegar peixe Porque Tem pescador demais Mais pescador do que peixe Deixa eu ir para o outro lado Olha o ventão Areia lá dentro do rio A prainha de água doce Então é isso aí pessoal Está aí mais um belo vídeo Espero que vocês tenham gostado Compartilha aí Está bom Deus abençoa a todos Até os próximos vídeos Até mais Rio Itaguari Oeste da Bahia Município de Cocos Bahia rica em água Boa demais Beira demais Boa demais Carro Saia denorme Bota Boa demais Boa demais Rio Itao Ótima Por favor Boa demais Boa demais Boa demais Boa demais Obrigado.